Aleluia Senhor, te exaltamos porque tu és o Deus grande, porque tu vais adiante de nós e vence cada uma das nossas erras, contemplamos a tua face neste lugar, que o teu nome seja modificado. O que guardas meu caminhar, governas sobre o vento e o mar, sustentas toda a tua criação, nada se compara a ti, meu Deus. Maior do que as montanhas que estão diante de mim, tu és grande, muito grande. Maior do que os gigantes que queiram me destruir, tu és grande, muito grande. Amém. 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 Maior do que os gigantes que queiram me destruir Tu és grande, muito grande Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Maior do que os gigantes que queiram me destruir Tu és grande, muito grande Tu és grande, Senhor Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor Maior do que o grande som Não há temor e não há dor 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 Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Maior do que os gigantes que queiram me destruir Tu és grande, muito grande Maior do que as montanhas que estão diante de mim Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Maior do que as montanhas que estão diante de mim Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Tu és grande, muito grande Não há temor e não há dor Maior do que as montanhas que estão diante de mim Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Tu és grande, muito grande Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Maior do que as montanhas que estão diante de mim Maior do que as montanhas que estão diante de mim Maior do que as montanhas que estão diante de mim Tu és grande, muito grande Tu és grande, muito grande